Música Você sabia que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o OMS, quase 300 milhões de pessoas no mundo tem asma? No Brasil esse número chega a 20 milhões e é uma das principais causas de faltas escolares e ao trabalho. A doença também conhecida como bronquite asmática ou bronquite alérgica pode afetar tanto adultos, mas com maior frequência em crianças. E é sobre esse assunto que eu converso hoje com a médica pneumologista da Saúde no Ar, Michele Andreata. Michele, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu já começo te perguntando o que de fato é a asma? Bom, primeiro prazer todo meu, a asma é uma obstrução reversível do fluxo aéreo do pulmão. Eu tô falando desse jeito porque é desse jeito que vem na Organização Mundial da Saúde. O que é que isso significa? Então, a asma é uma resposta exagerada do sistema imune dentro do pulmão, fazendo com que acumule líquido e fatores inflamatórios, vamos dizer assim, em resposta a um alérgeno ou a uma infecção. Só que a resposta é muito forte, muito exagerada. E aí fecha a via aérea. Porque todos nós temos uma reação quando infectados. Só que essa reação é modulada, é estabelecida lá na infância. A gente aprende a fazer isso. E aí não é que o asmático não aprenda, mas é porque ele aprendeu a fazer isso de uma forma muito exagerada. E aí isso traz essa obstrução que traz consigo a falta de ar, a tosse, o chiado, que são os sintomas típicos da asma. E quais as causas da asma e o diagnóstico? Pois é, a gente fala em asma alérgica e não alérgica. A grande maioria é asma alérgica, que é desencadeada por esses fatores ambientais, principalmente. Alergia à poeira, a fungo, a animais. E isso traz essa resposta exagerada no sistema imune. A asma não alérgica tem a ver com uma outra via, que é a via não alérgica, vamos dizer assim, que todos nós temos de inflamação. Ela é até mais difícil de tratar, mas vamos pensar só na alérgica para simplificar, para todo mundo entender em casa. E aí eu queria que você me falasse o que acontece no corpo durante uma crise asmática, por exemplo. O que mais desencadeia a crise asmática são as infecções de via aérea superior. Muita gente, eu tenho visto, principalmente nas redes sociais, depilando o nariz. E o pelo, ele é um filtro do nariz. É uma proteção também, né? É uma proteção. Então, se o pelo estiver saindo aqui no nariz, eu falo que pode cortar. Mas ele é a primeira proteção. Então, quando eu tenho uma infecção de via aérea superior, ela faz comunicação com o meu sistema respiratório inferior, que é o pulmão. E aí, sabe aquela tosse chata de final de resfriado? Aquilo é um pouquinho de secreção. Caiu uma gotinha lá dentro do pulmão e não pode. Aquela gota não pode ficar ali. Então, o pulmão faz a tosse, o mecanismo de tosse, para bater os cílios que tem em todo o epitélio respiratório, a via. Falo que é como se fosse dentro do tronco da árvore, né? E aí, vai batendo esses cílios, movendo essa secreção, até que a gente consiga expelir ela. Na asma, uma única gotinha de secreção desencadeia uma resposta inflamatória no pulmão inteiro. E é como se aquela gota tivesse descido para o pulmão. Então, eu inflamo o meu pulmão e isso faz com que o ar entre, mas não consiga sair. Porque a via, ela é sempre um funil, em que a parte mais distante é mais estreita do que a parte mais próxima ao tronco da nossa árvore. Isso que causa a falta de ar, por exemplo? Isso que causa a falta de ar, o chiado. E traz consigo mais tosse, porque como está inflamado, vai produzir mais secreção. O corpo entende que aquela única gota que desceu é a que foi produzida lá dentro e vai tentar tirar. Então, tosse, 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 tosse. E às vezes a tosse chega a ficar seca. Porque, na verdade, o tanto de secreção que tem ali é ínfima. Que é aquela tosse de cachorro que a gente fala, né, popularmente. E no caso das crianças, quais são os sintomas, né? Como é que os pais podem estar atentos ali que pode ser que aquela criança esteja com asma? O chiado é muito característico, principalmente na criança. Mas é aquela criança que respira pela boca, que costa muito o nariz. Que eu falo que isso é um sintoma também da rinite. Os dois andam de mão dada, porque também é uma doença inflamatória e alérgica. É aquela criança que tem uma olheira que parece que nunca acaba, né? Às vezes, quando está um pouquinho maior, tem uma dificuldade de aprendizado. Porque não dormiu direito. Quando a gente não dorme direito, a gente não raciocina muito bem. Então, você vê que a asma, ela influi em várias partes da nossa vida, né? Influi no sono, influi na comunicação social. Ela é incapacitante, né? Ela é mais irritada, mais chata, ela não quer que conversa, ela não quer brincar, né? Ou então, ela brinca, mas ela tem aversão a outras crianças, vamos dizer assim. Briga por qualquer coisa, porque o limiar, né? Como você não está descansado, o limiar de irritabilidade dessa criança diminui demais. Claro. E isso traz repercussões. Então, preste atenção na arcada dentária do seu filho. Ver se os dentes estão encavalando. Porque isso também fala a favor de um respirador oral, de um problema na via aérea. E aí, a gente fala de asma e automaticamente lembra da famosa bombinha, né? Que é usada no tratamento. Queria que você explicasse o que é essa bombinha, o que é que tem dentro dela e se ela vicia ou não. Porque isso é um mito que a gente escuta aí há muitos anos, né? Olha, asma, pra gente... Vamos começar a falar do mito. Bombinha não vicia e asma é uma doença crônica que não tem cura, mas ela tem controle. E o nosso pulmão, ele é como uma árvore, como eu já falei nas outras vezes. Imagina que os alvéolos são aquela árvore cheia de folha, bem abundante. Cada vez que eu tenho uma crise, é como se viesse uma ventania e arrancasse parte das folhas. Então, pra eu evitar que venha a ventania e arranque as folhas, eu tenho que logo proteger esse pulmão. Como que eu protejo? Usando a bombinha. Então, nas crianças, é mais comum a gente usar broncodilatador e, às vezes, precisa usar o corticoide. Mas, hoje em dia, os tratamentos mais modernos indicam o uso do corticoide inalatório junto com o broncodilatador. Porque, assim, eu coloco uma dose menor do corticoide dentro do corpo da criança, fazendo com que eu tenha menor efeito colateral, menos efeitos colaterais durante a vida. Essas bombinhas, elas ajudam não só a desinflamar o pulmão, mas abrir espaço pro ar sair do pulmão. E aí, eu consegui, sabe aquele puxar o ar fundo e sentir que o ar tá entrando no pulmão? É essa a sensação que o asmático busca. Porque o ar entrou, mas não consegue sair. E o pulmão, ele tá dentro de uma caixa fixa, que tem uma capacidade limitada de se expandir. Qual é o momento que o asmático usa a bombinha? Vamos supor, ele tá sentindo que ele tá ficando sem o ar, ele usa ou ele usa ela antes, assim, sei lá, regularmente, durante o dia, por exemplo? Existem fases de tratamento e aí a gente classifica a asma conforme essas fases de tratamento. Pra aqueles asmáticos que são sabidamente asmáticos, que a gente sabe a causa que traz esse chiado, a gente recomenda usar essa bombinha de forma fixa. Às vezes é uma asma desencadeada por exercício físico, porque no exercício físico eu preciso de uma respiração um pouco mais ofegante, mais rápida. Isso pode propiciar o fechamento da via aérea. Então, aí a gente coloca especificamente nesse caso a bombinha antes da atividade física. Porque a atividade física tem inúmeros benefícios, inclusive o benefício anti-inflamatório. E agora, pra finalizar também, uma outra forma de tratamento é a fisioterapia respiratória, né? Queria que você explicasse o que é essa fisioterapia respiratória e se as crianças também podem fazer ou só os adultos. As crianças são ótimas, porque elas fazem isso sem perceber. Então, é um correr e gritar, é subir em lugares altos, utilizando principalmente as mãos e os braços. Coisas que nós, adultos, a gente fica mais constrito, mais quietinho e vai usando cada vez menos. Então, a fisioterapia respiratória nada mais é do que o fortalecimento desse arcabouço ali do tórax, né? Que o tórax é todo envolvido em músculos, pra te ajudar a respirar e acelerar o coração. Porque lembra que eu falei que na atividade física a gente respira com maior frequência? Mais intensidade, né? Isso. E aí, essa atividade física pode propiciar o fechamento da via aérea. Essa mesma atividade física que vai treinar o meu pulmão pra ele se expandir. Porque depois da atividade física é liberado no nosso corpo a endorfina. Sim. Em algumas atividades, até durante a atividade, a gente libera a endorfina. A endorfina, ela tem esse benefício comprovado de fazer um efeito anti-inflamatório, de conseguir dilatar os brônquios, dilatar os vasos, facilitando assim a circulação. E isso é o que a gente chama de condicionamento físico. Então, o treinamento do asmático, dos pacientes em geral de sintomas respiratórios, envolve o treinamento cardiovascular e o treinamento de como você respirar. Como que você controla a sua respiração, né? Tá certo. Eu queria te agradecer e queria que você passe o seu contato pra quem tiver interesse. Então, eu trabalho na Saúde no Lar e aí lá a gente faz atenção domiciliar. Trabalho na Santa Casa, que é onde eu trabalho pelo SUS. E na minha rede social eu atendo os pacientes que têm outras dúvidas, que é o arroba DRA Michelle Andreata, tudo junto. Tá certo. Obrigada, doutora. Vocês viram, né gente? A asma ela varia muito de pessoa pra pessoa e até mesmo o próprio indivíduo pode ter variações da doença. Consulte sempre o seu médico a respeito de suas dúvidas sobre o teu problema. A asma tem tratamento e o paciente pode ter uma qualidade de vida melhor com acompanhamento. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho